Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da gente saber lidar com alguma situação de perda. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Eu pensei em falar sobre isso porque eu vi no Miss Bumbum uma menina cujo nome é Tati Sindel, ela acabou arrancando a faixa da vencedora aí do Miss Bumbum e ela falou que era comprado, enfim. E eu vi uma atitude muito imatura de uma pessoa que não soube lidar com a perda, ela perdeu o concurso, né? Ela deveria simplesmente ter ficado ali quietinha no canto dela e ter deixado a protagonista, que no caso foi a vencedora, viver o seu momento, né? E isso é muito comum, né? A gente vê algumas pessoas que não sabem lidar com certas perdas, né? Tem momentos que você simplesmente não vai ser o primeiro lugar mesmo e tá tudo bem, hoje você não é o primeiro lugar, amanhã você pode ser ou não também, eu acho que a nossa vida não tem que pautar somente em vencer alguma coisa e sim competir com a gente mesmo, né? Ser melhor a cada dia, a evolução tem que ser constante. E nem sempre quem vence esses concursos, programas, depois faz sucesso. Tem até pessoas que não venceram programas realities e que fizeram mais sucesso do que aqueles que venceram. Um exemplo disso é o cantor Tiaguinho, ele não venceu, o programa que ele participou era estilo The Voice, alguma coisa assim, mas hoje é super conhecido. E a gente precisa ter a humildade de aceitar que em algum momento a gente não foi considerado melhor em alguma coisa. E dar a vez ao coleguinha, respeitar o coleguinha. E isso não só em concursos, realities, programas, qualquer coisa, mas na vida, né? Tem momentos que você não vai ser a escolhida para alguma coisa. Não significa que você é uma pessoa ruim ou não é competente, significa que aquele não foi o seu momento. Às vezes no trabalho você está esperando uma promoção. E aí, algum colega seu ganha essa promoção no seu lugar. Você não tem que ir lá e tirar a faixa dele, falar que foi golpe ou que foi comprado. Não, deixa que a sua hora vai chegar, ainda que a gente ache injusto, porque em alguns momentos é injusto mesmo. Mas quem disse que a vida é justa? A vida é tudo menos justa, não é mesmo? Então, gente, é muito importante a gente aprender a perder. Em alguns momentos você não vai estar no pódio, sabe? E aprenda também a reconhecer o trabalho do outro, aprenda a ser feliz junto com o outro, pelas conquistas do outro. Porque uma hora a sua vez vai chegar, não é sabotando a vez do coleguinha, sabotando a vez do outro, que você vai ser bem sucedido. Não é assim que funciona. Isso serve para emprego, para concursos, para relacionamentos, né? Muitas vezes você não vai ser escolhida, às vezes vai ser a sua coleguinha ali, gostando de um mesmo cara, exemplo. E aí o cara vai e fica com a sua colega. Você vai lá e tira a faixa da colega? Não, calma, que a tua hora vai chegar e você vai encontrar uma pessoa bacana e você vai escolher uma pessoa interessante e ela também vai te escolher de volta, sabe? A gente tem que respeitar a vez das pessoas, né? Ninguém está no cio, ninguém está aqui desesperada por uma faixa. Não, isso é também sinônimo de inteligência emocional. Você respeitar o outro, respeitar o momento ali de alegria do outro, é sinônimo, sim, de inteligência emocional. O que faltou para ela, né? Porque foi totalmente antiprofissional, inclusive a Andressa Uraque está processando ela, porque ela causou ali, né, no final do Miss Bumbum, puxou a faixa da menina, e a Andressa Uraque se desculpou por todo o transtorno causado. Enfim, ficou até feio para ela, né, porque demonstrou total imaturidade, total falta de tato com a perda, né, gente? A gente precisa entender que na vida existem altos e baixos. Se você se propõe a entrar em um concurso, você tem que saber que vai sair um vencedor. Pode ser você, pode, mas pode não ser você. E não adianta ficar falando que foi comprado, isso. Pega muito mal, sabe? Ainda mais num programa desses que foi passado através do YouTube, ao vivo, para muitas pessoas ao mesmo tempo, né, demonstrou apenas que ela é uma pessoa que precisa de mais amadurecimento. Então que a gente saiba lidar mais com as perdas, né? O não, ele acaba sendo uma construção para o nosso sim. Quando você vai procurar um emprego, por exemplo, não é de cara que te dão a vaga. Muitas vezes tem que ir uma, duas, três, quatro vezes, passar por diversas entrevistas. Imagina você estar passando por uma entrevista de emprego, o seu colega fica com a vaga, aí você vai lá tirar a faixa dele e falar que é comprado, que é roubado. Não, né, você tem que continuar persistindo até o seu sim chegar. E na jornada, aprender a se alegrar com as vitórias do outro também, né? Fulano conquistou uma coisa bacana, pô, vai lá e parabeniza, né? Fala que feliz estou por você. Porque é assim também que você gostaria de ser tratado quando você conquistasse algo. Você não gostaria que alguém roubasse sua faixa e falasse, é golpe, é robô, não é mesmo? Então a gente também não tem que fazer com coleguinha. Que isso sirva de lição porque, querendo ou não, percebo que muitas pessoas estão tão mimadas, né? Que acham que tudo tem que ser feito do jeito que elas querem, tudo tem que ser dado na mãozinha delas. As vitórias, né, só pertencem a elas porque elas se sentem merecedoras e se sentem as melhores em detrimento de todo o resto da humanidade. Você não é mais especial do que ninguém, né? Estamos todos no mesmo barco em busca do nosso lugar ao sol. E o segredo não é puxar a faixa de ninguém. O segredo é continuar se esforçando e continuar investindo no nosso autodesenvolvimento. Porque só assim, quando o sim chegar, nós estaremos mais preparados e prontos para comemorar com todo o orgulho do mundo as nossas vitórias. Que isso sirva de reflexão, que isso sirva de lição. Vamos aprender a perder, né, gente? E você aí de casa, o que achou dessa mocinha puxando a faixa da coleguinha campeã? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!